Pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas nos fazem chorar Se você não me quer eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Por que tu mentiras para me agradar? Sim, você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste se eu morro de agir Só eu espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário eu vou me apaixonar Mas o nosso trabalho para a pura de amor Não, porque eu não sei verdade Amor será verdade É a conta da cor Não, porque eu não sei verdade